Fala galera, o Brosok trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui novamente no nosso vale encantado e já temos alguns dinossauros prontos aqui para liberar, que é os nossos galimimos né, como sempre já vou liberá-los aqui, peraí pronto, nós também temos uma visita inusitada a pedidos de vocês, então temos ele, o vilão, o supremo Thanos que está sendo criado agora e logo mais vai chegar no parque, a gente tem os majungas que eu havia, que eu tinha que liberar no vídeo anterior então eu já vou liberar agora para vocês, lembrando que o majunga aqui, um deles vai se chamar de baguera, beleza? a pedido de vocês, claro, está aparecendo aí, e tem os nossos pró-ceratossauros também, só que infelizmente um dos pró-ceratossauros morreu para o rubi está aqui ó, falecido coitado, então só restou dois e eu vou ter que escolher um dos dois nomes, dos três nomes aliás para colocar em dois, nos dois pró-ceratossauros, vamos lá primeiro tem esse pró-ceratossauro aqui, vamos colocar o nome dele de Tony pronto, Tony e agora a gente coloca o nome de, deixa eu ver esse aqui a gente pode colocar o nome de Lex, pode ser né? Lex e de novo, sempre acontece isso, quando eu vou nomear, ele se esconde pronto, Lex aí ó, Lex e Tony, os dois dinossauros prontos aqui temos um estiracossauro dormindo, olha que bonitinho ele aqui solitário descansando né, tranquilão esse aqui que acaba sendo um pequeno vale também tem até, é bem bonito esse lugar aliás se tu for ver, tem comidinha, água tem até uma ilha aqui no meio pequena e parece que a gente está tendo batalhas aqui, vamos ver ih rapaz, o Tony já está lutando será que ele vai sobreviver? está dando umas mordidas aí, e desviou ih rapaz, já começamos frenético aqui ih o Tony, ah não o Tony não sobreviveu quem diria né, o Tony não sobreviveu foi devorado aí caraca, não durou nada o Tony durou nada pelo menos né, ele fez o sacrifício final aqui justamente pro herasauro ter o que comer e não atacar os outros olha que coincidência né, se sacrificando ah monstro não chora quem diria agora o Rubi aqui deu uma mordida ali no Tony no Tony deixou ele seu correndo, olha que legal mas é um QS mesmo enfim, temos uma batalha aqui entre Sand deixa eu ver onde é que está aqui ó a Sand foi a co... caraca, coitado dos tiracossauros véi o cara estava dormindo na dele nossa, já era, foi devorado pela Sand eliminado e agora vai ser devorado coitado estava dormindo ali na dele de boa tá louco aqui nós temos... ii o Majunga estava lutando vamos nomear esse aqui que é bonitinho azulzinho, vamos colocar o nome dele então bagueira pronto nomeado todos aí lembrando também pra vocês colocarem por favor dinossauros herbívoros coloquem o nome também pra gente nomeá-los a gente está precisando de herbívoros aqui por favor aí galera vamos colocar os herbívoros podemos ver que vários Galimimus foram eliminados aqui também Saturno, o Titan o Urano aqui pegou um Galimimus olha aqui ó eita feroz o Titã aqui o Majunga só está olhando Majunga fêmea na verdade bagueira está pra lá por que eles estão só... estão separados um do outro deixa eu dar uma olhadinha aqui vamos ver ahn não, onde é que eram as informações? era aqui ó ó, pode andar em dupla por que que não está com bagueira? está aqui ele aliás ó está como o Alpha ainda será que ele mandou ela sair pro lado por causa que ele estava lutando ali? sei lá pode ser também né aqui nós perdemos um Parasauro para o Killer olha o Killer aqui andando pra lá e pra cá lembrando que né a gente tem como resgatar um dois Dilossauros na verdade a gente podia resgatar aqui o Tony né vou resgatar o Tony galera ele merece vamos resgatar o Tony beleza o Tonyzinho aqui vou resgatar ele ele ainda não foi comido então dá pra dá pra resgatar e teve alguém que você deixou muito sangrado está chegando a nossa equipe cara eu quase tinha esquecido disso muita gente tinha falado também num vídeo anterior que era pra eu ter resgatado o meu eu né que era o qual que era mesmo se eu não me engano era um Strutiumimos era tem o Strutiumimos Eult o Strutiumimos o Will tinha também o Guto né mas aqueles lá a gente não vai reviver galera aqueles lá a gente não pode salvar aqui nós estamos presenciando então uma batalha épica de Saturno versus o Herrera provavelmente eu não sei se o Herrera vai sobreviver porque é não ele sobreviveu mas ele fugiu na verdade ele tinha lutado contra o Tony né então falando em Tony ele já saiu daqui é tá beleza pelo menos o Tony agora vai estar salvo né e olha quem está chegando no nosso safari o Thanos eita chegou aqui pra atacar o terror e eliminar metade dos dinossauros botou aqui ó Thanos Thanos está aqui eita nossa galera tá louco perigo aqui do parque será que ele vai tacar o terror vamos ver aqui tem uma manadinha pequena de Galimimos estão passeando aqui aliás olha foi boa né na deles caminhando eles podem se juntar a um outro grupo de Galimimos que tem por aqui ó lá estão eles aliás aqui ó ah não não é Galimimos Archeonitomimos hum aqueles 10 que a gente tinha colocado né eu achei que era Galimimos mas não é são meio parecidos de longe aqui está o Thanos de boa ele ainda está na dele está articulando uma estratégia para caçar está no meio do mato escondido aqui aliás ó escondidão aí Thanos não tá de boa ele tomando água ok deixa eu ver vamos ver se a gente encontra mais alguma batalha ocorrendo aqui os dinossauros estão se localizando bem aqui ó geralmente pelo menos os sauropodes aqui o killer está passeando o killer não está confortável deve ser por causa desses dinossauros em volta deve ser por isso né aqui nós temos alguns triceratops vagando o timão ainda está vivo e aqui temos o Shadow lutando contra o boom que é o anquilossauro que ainda está vivo caraca faz tempo né faz tempo assim como o Shadow também vamos lá vamos observar e depois a gente tem uma luta do anzol ainda espinossauro será que vai acertar na cara dele ou já era vai ter uma mordida agora tomou uma mordida deixa eu ver ficou com um de vida e já era aí ó o Shadow eliminou e agora nós temos uma batalha com o espinossauro cadê 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 aqui ó lá embaixo já eliminou ele também mais o estiracossauro eliminado acho que os estiracossauro foram extintos até provavelmente por isso que eu falo galera coloque aí os herbívoros a gente está precisando ó mais um parassauro eliminado a gente precisa de manada eu acho que agora a gente não vai colocar mais nenhum carnívoro já que está cheio de carnívoros aqui a gente quase não tem herbívoros estamos precisando muita gente até reclamou que tinha muito carnívoro de fato concordo mas como muita gente está pedindo olha a quantidade de like que tinha no no marjunga ô galera vamos maneirar aí né pedem por favor herbívoros aqui tem uma grande manadinha até de chonkingossauros quatro pelo menos uma família relativamente grande tem alguns herreiros por aqui passeando só tem um tem um aqui e outro ali esmeralda e o rubi tinha mais um herreira por aqui eu acho né mas eu não lembro será que um herreira tinha sido eliminado era com dois que tinham sido né eu não tenho certeza agora mas acho que era então nós só temos dois herreirasauros e os prazeratossauros dois também um aqui aliás o Lex olha aqui o Thanos ali ó só observando o dente de anzol ih rapá o Thanos ih ó o Thanos chegando passou passou dentro do outro tentou dar uma mordida e aí Thanos tranquilo só falta uma noplinha ali na mão perfeito bom galera a gente vai ficando por aqui então espero que você tenha gostado se divertido por favor dê seu like comentário e se inscreva no canal caso ainda for inscrito vocês viram que o Thanos foi correr para o Anzol e o Anzol foi correndo que isso Anzol foi com medo do Thanos tá passeando ele aqui o garoto na verdade ele foi enfrentar aqui o Urano olha que coragem do Urano mas ele não se enfrenta o Urano sabe que ia ser difícil vencer então é isso valeu até mais até o próximo episódio não se esqueçam de colocar o nome dos herbívoros e dos dinossauros herbívoros que vocês querem ver a gente não vai colocar mais carnívoros pelo menos não por enquanto mais os dois episódios e o Tony aí foi resgatado então espero que ele retorne aí futuramente a nossa equipe eu vou entrar em contato com eles depois e aí eu falo pra vocês o que aconteceu fui e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.